Olá, meus amigos do Esporte, amigos da TV Impacto, estamos aqui mais uma vez para o boletim do Parazão 2022-2023. Eu sempre falo 2022-2023, por quê? Porque é a série B que está sendo disputada agora e aqueles que conseguirem a classificação vão ser guindados para disputar no ano de 2023 a elite do futebol. É por isso que eu uso sempre essa expressão, Parazão 2022-2023, sabendo que nós estamos em disputa da série B. Dois times Santa Vênus estão disputando, a gente vai falar aqui sobre a situação de São Francisco e São Amor Mundo, mas antes disso, o nosso intervalo. Suas dívidas estão dando dor de cabeça. Aproveite os descontos do Pró-Refis e fique em dia com a Prefeitura. Não perca essa chance. Você tem até 100% de desconto em juros e multas, pagando à vista e até 95% parcelando. Para mais informações, acesse santarem.pa.gov.br ou nosso WhatsApp. Você fica em dia com suas dívidas e com o município. Prefeitura de Santarém, sua cidade, seu bem. Ok. Bem, a notícia que a gente tem aqui para dar é a seguinte. Primeiro, é que na quarta-feira, o São Raimundo, que havia vencido os dois últimos jogos dele, infelizmente perdeu a partida. Perdeu de 1 a 0 o jogo da quarta-feira. Perdeu para a equipe do Santa Rosa. E aí, o São Francisco jogou ontem. Estou falando de sexta-feira, então, jogou na quinta-feira. E o São Francisco se recuperou. Ganhou a partida diante da equipe do União. Bem, e agora a situação para a classificação, já que só falta uma rodada para completar esta fase. Está assim. O São Raimundo, que está com seis pontos grandes, ele precisa desesperadamente da vitória na partida de domingo, que será à tarde, próximo domingo, à tarde, contra a equipe do Esporte Belém. O São Raimundo não pode, Vandre, nem pensar em empate, nem derrota. Só vale a pena, Diene, se o Pantera ganhar. Porque ele ganhando, ele consegue a classificação. Já a equipe do São Francisco, que havia perdido os dois últimos jogos, venceu a sua partida agora contra a equipe do União. E com esse resultado, já conquistou a vaga. Está na outra chave. São Francisco já está classificado, independente do resultado do próximo jogo, que será no domingo pela manhã, diante da equipe do Vênus. Então, para a torcida do São Raimundo. São Raimundo precisa ganhar domingo do Esporte Belém para chegar à classificação. Para a torcida do São Francisco, o Leão já está classificado, mas, se ele vencer o jogo do próximo domingo, ele ficará numa posição melhor para estrear na fase mata-mata. Eu conversei com o presidente Zé Quimia e ele me disse que realmente é preciso ganhar para que ele possa pegar no mata-mata das oitavas um adversário não tão forte. Então, esse é o quadro para o torcedor de São Francisco e São Raimundo. Se quiser colocar a sonora aí, a sonora é com quem é, hein, Wanda? Treinador do São Francisco, né? O Samuel Cândido falando sobre o resultado que deu a classificação. Então, acompanhe aí um pouco a fala do treinador do São Francisco sobre a situação e a expectativa para o jogo do próximo domingo. Estamos felizes com o resultado, com a classificação. Quando iniciamos a competição estudando fora e vencemos fora o Pedreira e uma sequência de três jogos dentro de casa, onde nós realizamos o nosso treinamento e todos imaginavam que a classificação seria fácil. Nós fizemos a primeira partida dentro de casa diante do Cametá. Tivemos o melhor volume de jogo, criamos melhores chances, nós perdemos de 1 a 0. Aí veio a segunda partida que nós já queríamos, não sabíamos que com seis pontos poderíamos classificar, nós só iríamos melhorar a nossa colocação. Veio o Santos e a gente sempre em cima do Santos, em cima, e eles deram quatro bolas no nosso gol. Um o Gustavo defendeu e três foram lá na costura. E a gente criando, 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 perdemos inúmeras situações de gols. Fora a penalidade máxima inexistente, o hábito marcou logo no primeiro gol deles e a nossa equipe em momento algum perdeu a organização. Buscamos, buscamos, mas infelizmente a ansiedade, entendeu? A vontade de querer resolver de qualquer maneira acabou levando a nossa derrota para uma diferença de três gols. Gerou muita desconfiança para o pessoal em Santarém. O descrédito veio, mas nós sabíamos que pegaríamos uma equipe difícil, uma equipe que se fecha bem e foi União Paraense. Já veio classificada para cá os resultados que tiveram ontem e nós precisaríamos da vitória para nós nos classificarmos. E conseguimos essa classificação com muita luta, com muito empenho dos jogadores, desempenho da maioria, por realmente regular para bom, a tendência que o grupo evolua cada vez mais. E temos que entrar nessa crescente e pensar nessa partida diante do vento para melhorarmos a nossa classificação, né? A nossa posição na tabela geral de classificação, né? Porque se as equipes que chegaram a dez pontos, depois vai ter o confronto lá, só podem chegar a treze, nós só podemos chegar a nove e com nove pontos eu acredito que nós estaremos no pelotão de frente, entre os oito primeiros colocados. Esse aí é o nosso objetivo, porque antes seria nós obtermos a primeira colocação e isso não há mais possibilidade. Então agora vamos brigar pela terceira colocação, chegar aos nove pontos para que nós possamos realmente melhorar a nossa colocação e ver o adversário que nós vamos cruzar no primeiro mata-mata. Ok, então aqui nós encerramos mais um Boletim do Parazão. Muito obrigado pelo carinho da atenção e até o próximo.